Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o programa STJ Notícias está no ar. Sexta turma decide que realização de audiência por vídeo durante o período da pandemia não configura cerceamento de defesa. O ministro determina que a União complete o valor do remédio mais caro do mundo para o tratamento de bebê com doença rara. Você vai ver também, deficientes visuais podem acessar 100% dos processos que tramitam no STJ. E mais, no mês de aniversário da promulgação da Constituição Federal de 1988, vamos relembrar como se deu a criação do Superior Tribunal de Justiça. O STJ Notícias começa agora. Para as pessoas com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida, a acessibilidade é o passaporte para a cidadania. Exatamente por isso, o STJ, conhecido como Tribunal da Cidadania, está sempre preocupado em criar ferramentas de inclusão que possibilitem a igualdade de participação de pessoas com deficiência na vida e em sociedade. Dessa forma, o STJ colocou ao alcance dos servidores, advogados e demais operadores do direito com deficiência visual a possibilidade de acessar 100% dos processos que tramitam no tribunal. Isso está sendo feito graças à utilização de softwares baseado em OCR. Eu vou te mostrar o que é. Vamos ver? Depois de descobrir, aos dois anos de idade, uma doença autoimune e degenerativa na retina, Cláudio perdeu completamente a visão aos 17 anos. Mesmo com dificuldades, se formou na Universidade do Rio de Janeiro e hoje é secretário nacional de Justiça. Durante os anos de advocacia, uma data ficou marcada. Naquele dia, quando eu deixei o tribunal após a sustentação, eu tive a certeza de que o STJ efetivamente é o Tribunal da Cidadania. Cláudio se refere ao dia 14 de abril de 2010, quando se tornou o primeiro cego a fazer uma sustentação oral no Superior Tribunal de Justiça. Na época, a Corte iniciava o uso de uma ferramenta que possibilita ainda mais a inclusão de profissionais do direito, a OCR. Ela transforma a imagem em um texto editável. Com o auxílio do software JAWS, utilizado no STJ, é possível escutar o que está na tela. Procedimento oficial consistente em declarar formalmente a ocorrência do fato gerador definir os elementos materiais da obrigação surgida. Na época em que o Cláudio fez a sustentação oral, o tribunal começava a usar a ferramenta, mas não atendia a todos os processos. De lá pra cá, a capacidade tecnológica ficou ainda maior e desde maio deste ano, a Corte consegue converter as peças por completo. É difícil um documento não passar pela ferramenta no mesmo dia em que chega. Em números, isso é algo em torno de um milhão e meio a dois milhões de páginas por dia. Com o reconhecimento de texto, a gente pode pesquisar textualmente um PDF que antes só tinha uma imagem. Permite que leitores de PDF na web ou até na máquina do usuário consigam ler o texto para quem tem a deficiência visual e que ela consiga ouvir aquele texto que foi reconhecido. A preocupação vai daí de sempre. A gente vem, inclusive, montando padrões de desenvolvimento do sistema que envolvam todas as características relativas à acessibilidade. A ferramenta tem sido importantíssima principalmente para os profissionais do direito. Segundo o Cadastro Nacional dos Advogados, o Brasil tem hoje 2.878 profissionais e 64 estagiários com deficiência. Desse total, 1.460 advogados ativos e 27 estagiários se declararam deficientes visuais. Além da OCR, o STJ também oferece inclusão para quem trabalha e para quem acessa ao Poder Judiciário. Todas as sessões por videoconferência hoje contam com a tradução em libras. E o portal na internet também tem a linguagem de sinais. O site do tribunal suporta o VLibras, software que traduz o texto do browser em linguagem de sinais. O STJ adotou ainda normas especiais para o atendimento de advogados com deficiência ou mobilidade reduzida nas salas de julgamento e nas demais dependências. As regras estão na Instrução Normativa 19 de 2019. Quem está no poder tem o dever de criar caminhos para proporcionar a igualdade de participação das pessoas com deficiência na vida e em sociedade. É um dever de todos os maus, mas principalmente no STJ. A gente precisa sempre trabalhar para a gente conseguir ir em direção aos princípios fundamentais da Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, da Lei Brasileira de Inclusão e da Resolução do CNJ, que é a autonomia, segurança e independência. Qualquer iniciativa que tenha como propósito permitir o acesso da pessoa com deficiência ao conteúdo do processo, isso é válido. Nesse sentido, a gente tem que elogiar de que muitos tribunais, o STJ é um grande exemplo disso, expõe de informações acessíveis. Os informativos do STJ, por exemplo, são perfeitamente livres por navegadores utilizados por pessoas cegas ou com baixa visão. O princípio constitucional da igualdade estabelece que todos são iguais perante a lei. Por isso, pessoas com deficiência devem ser tratadas de forma desigual na medida de suas desigualdades, para que esse tratamento isonômico seja garantido. O pleno exercício da cidadania não se concretiza sem acessibilidade e inclusão, motivo pelo qual o Superior Tribunal de Justiça, que é o Tribunal da Cidadania, está sempre em busca de novas iniciativas para melhorar a vida dessas pessoas, que devem ser valorizadas e respeitadas. Todo esforço empreendido nesse sentido não é cortesia, é dever. De mãos dadas, magistratura e cidadania. Aqueles que precisam recorrer às ferramentas de inclusão disponibilizadas pelo STJ reconhecem a preocupação do Tribunal em garantir autonomia às pessoas com deficiência. Vamos ouvir o que o advogado Marcelo Panico tem a dizer. Que é uma iniciativa fantástica, pois garante ao profissional pleno exercício de suas atividades, quebrando qualquer tipo de barreiras para a pessoa com deficiência, principalmente a barreira de atitude, que é a principal delas. Agora vamos ao intervalo. No próximo bloco, você vai ver decisões do Superior Tribunal de Justiça que impactam na vida da sociedade. Eu volto já. O STJ Notícias está de volta. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho determinou que o Ministério da Saúde complete o valor do remédio para tratamento de um bebê do Distrito Federal com uma doença rara. O medicamento é considerado um dos mais caros do mundo. A equipe do STJ Notícias conversou com a família da criança. Com a decisão, os pais esperam que a filha comece o tratamento o mais rápido possível. De um olhar encantador e uma história de comover milhares de pessoas. A luta da pequena Chiara começou cedo, aos 10 meses. Os médicos descobriram que ela possui atrofia muscular espinhal, ou AMI, uma doença rara, progressiva e potencialmente fatal. É uma luta contra o tempo, porque essa doença, ela causa diariamente a falência de neurônios motores, que compromete funções vitais de uma criança, como andar, falar, deglutir e respirar. Ela causa paralisia motora progressiva. E por essa perda diária de neurônios, a gente nunca sabe as sequelas que ficam. Mas a esperança está num medicamento, o Zolgensma, conhecido como o mais caro remédio do mundo. A dose única custa em torno de 12 milhões de reais. Mesmo sem condições de pagar pelo tratamento, o pai de Chiara diz que sempre teve fé e contou com uma rede de apoio para começar uma campanha de doações. Os nossos amigos e nossos familiares é que mobilizaram a gente. A gente realmente, por força do diagnóstico, a gente não teria força de começar toda essa organização. E eles mesmos foram aparecendo e depois deles outros voluntários. E foi transformando numa massa sensibilizada que deu voz para a gente e deu voz para a Chiara. Além de organizar as campanhas de doação, a família pediu ao Ministério da Saúde o fornecimento da medicação. Mas o pedido foi negado. O governo alegou que já havia outro medicamento aprovado e autorizado para o tratamento da AME. A família decidiu entrar na justiça para ter acesso ao Zolgensma. No processo, apresentaram estudos recentes que comprovam a eficácia do medicamento no bloqueio da evolução da doença. Mas é preciso que o remédio seja administrado até os dois anos de idade da criança. Hoje, a pequena Chiara está com um ano e dois meses. Em decisão liminar, o ministro do STJ, Napoleão Nunes Maia Filho, determinou que o Ministério da Saúde deposite, no prazo de 15 dias, cerca de R$ 6,7 milhões para a compra do remédio. Isso porque a família já conseguiu arrecadar em doações o restante do valor necessário. Na decisão, o relator considerou, entre outros elementos, a comprovação de que a criança está apta para o tratamento e os benefícios superiores a 90%. O ministro destacou ainda que, embora a medicação seja cara, ela é dose única. Já o remédio atual, autorizado pelo Ministério, custa cerca de R$ 1 milhão por dose e deve ser administrado por toda a vida do paciente. A gente sempre acha que estava mais perto, mas não tão perto quanto está agora. E hoje foi um dia que a gente acordou agradecendo a Deus pela liminar. A gente espera que isso seja feito o mais rápido possível, né? Para que ela possa tomar esse medicamento e ter essa doença impedida na vida dela e ela possa desenvolver como as nossas outras filhas. Agora vamos dar uma olhadinha no portal do Superior Tribunal de Justiça. O site atualizou que STJ proferiu mais de 396 mil decisões em regime de trabalho remoto. O trabalho remoto começou no dia 16 de março como forma de evitar a disseminação do novo coronavírus. Desde então, as sessões de julgamento estão sendo realizadas virtualmente. Não só o STJ, mas todo o Judiciário tem tomado medidas durante a pandemia para não parar com o trabalho da Justiça. E a sexta turma do STJ decidiu que a realização de audiência por vídeo durante esse período não configura cerceamento de defesa. O caso envolveu um réu acusado de roubo que cumpre prisão preventiva desde dezembro do ano passado. Com o início da pandemia do coronavírus, o juiz de primeiro grau havia definido que a audiência de instrução e julgamento fosse feita por videoconferência. Mas a defesa, alegando razões técnicas, pediu que a audiência fosse realizada de forma presencial. O juiz negou o pedido, afirmando que há previsão no ordenamento jurídico para procedimentos virtuais e, por isso, o réu não seria prejudicado. Em segundo grau, a realização da videoconferência foi mantida. No STJ, a defesa sustentou que o procedimento não garante a paridade de armas nem o contato do acusado com seu advogado durante o depoimento das testemunhas de acusação. Defendeu ainda que a audiência presencial garante maior efetividade da defesa. Mas o relator do Hades Corpus, ministro Sebastião Rei Júnior, destacou que o contexto de pandemia e a exigência de isolamento social justificam as videoconferências. Para o ministro, não há cessamento de defesa se a audiência ocorre em tempo real, permitindo a interação entre o magistrado, as partes e os demais participantes. Por inanimidade, a sexta turma entendeu que o contexto atual de crise sanitária autoriza a adoção de medidas excepcionais e decidiu que, no âmbito de processos penais e de execução penal, as sessões de julgamento, audiências e perícias por sistema audiovisual durante a pandemia não configuram cerceamento de defesa. Os ministros da segunda turma determinaram um novo julgamento contra delegados por crime no DOI-CODE durante o regime militar. Na ação civil pública contra três delegados de São Paulo, o Ministério Público Federal relata práticas de tortura, desaparecimento e homicídios de várias pessoas tidas como opositoras do regime militar. Uma das vítimas foi o jornalista Vladimir Herzog, morto na prisão em 1975. O Ministério Público pediu, entre outras coisas, que os agentes sejam condenados a indenizar os familiares das vítimas tenham caçadas as aposentadorias, além do pagamento de danos morais coletivos. A ação foi julgada improcedente em primeira instância e, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a sentença foi mantida. O TRF entendeu que a lei de anistia alcançou todos os atos cometidos no período do regime militar e que as indenizações do Estatuto do Anistiado Político já incluem reparações morais. Além disso, foram considerados prescritos os pedidos de indenização civil por atos de tortura. No STJ, o ministro Og Fernandes, relator do recurso do MPF, apontou o precedente da corte no sentido de que a lei de anistia não incide sobre as causas civis. O ministro também lembrou que, de acordo com a súmula 624, é possível acumular a indenização por dano moral com a reparação econômica da lei da anistia política. Ele ressaltou ainda que, conforme a jurisprudência do STJ, são imprescritíveis as ações civis fundamentadas em atos cometidos durante o regime militar. Desta forma, a segunda turma determinou ao TRF3 que seja feito um novo julgamento do caso. Em outro julgamento, a terceira turma do STJ decidiu que a venda de produtos falsificados pode gerar dano moral presumido. Quem tem as informações é a repórter Samanta Pessanha. Os ministros da terceira turma do STJ reformaram o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que afastou a condenação de vendedoras de produtos falsificados a pagarem danos morais por concluir que o uso indevido de uma marca não implicaria necessariamente em dano extra-patrimonial à pessoa jurídica e que a violação à honra e à imagem deveria ser concretamente demonstrada pelo titular. Para o relator do recurso do proprietário da marca no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a falsificação configura uma interferência ilícita de terceiros na identidade da marca, uma vez que ela retira do titular o controle sobre aquilo que está sendo comercializado. Nesse sentido, a violação aos direitos de personalidade também deve ser protegida no caso das empresas, razão pela qual os danos extra-patrimoniais em casos como esse são presumidos. Seguindo o voto do relator, a terceira turma condenou quem comercializou as peças falsificadas em R$ 5 mil. O ministro Félix Fischer determinou que a competência da Justiça Estadual analisar o uso de criptomoedas para a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. O conflito de competência envolvia a Justiça Estadual e a Justiça Federal em São Paulo. Ao analisar o inquérito policial, a vara criminal estadual entendeu que se tratava de crimes contra o sistema financeiro nacional e economia popular e que, por isso, caberia à Justiça Federal conduzir o processo. Entretanto, a Justiça Federal devolveu o caso à vara estadual por considerar que não haveria nenhum delito contra o sistema financeiro nacional ou contra o mercado de capitais. O processo que gerou a discussão era contra uma mulher acusada de lavagem de dinheiro por meio do mercado de criptomoedas, espécie de moeda digital. O valor viria do tráfico de drogas. De acordo com as investigações, ela tem um irmão que faz parte de uma quadrilha de traficantes ligada ao primeiro comando da capital, o PCC. O relator do conflito de competência no STJ, ministro Félix Fischer, lembrou que a terceira sessão firmou o entendimento no sentido de que as criptomoedas não são caracterizadas pelo Banco Central como moeda. Tampouco são consideradas valor mobiliário pela Comissão de Valores Mobiliários. Por isso, segundo o ministro, a negociação das criptomoedas não configuraria os crimes previstos em lei, que justificariam a competência federal para o julgamento da ação. Além disso, o relator observou que não há evidências de prejuízo a bens, serviços ou interesse da União, suficientes para determinar o processamento do caso na esfera federal. Com isso, o processo vai para a Justiça Estadual, no caso, a 4ª Vara Criminal de Campinas. E no próximo bloco, 32 anos de promulgação da Constituição Federal de 88. A Carta Magna, que criou o Superior Tribunal de Justiça. Não saia daí! Em outubro, a promulgação da Constituição Federal de 1988 completa 32 anos e também a criação do Superior Tribunal de Justiça. Guardião dos Direitos dos Cidadãos Brasileiros, o Tribunal da Cidadania foi instalado no ano seguinte, em abril de 1989, com a missão de uniformizar a interpretação da lei federal em todo o país. 5 de outubro de 1988. Um dia que a história do Brasil ganhou muito mais que um novo capítulo. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. A Constituição Federal, erguida pelas mãos de Ulisses Guimarães, era o símbolo de um momento crucial dessa história brasileira. O país deixava para trás o tempo do regime militar e iniciava o processo de redemocratização do país. O ex-presidente da República, José Sarney, responsável pela convocação da Assembleia Constituinte, destaca a importância da Constituição Federal de 1988 para a consolidação da democracia no país. Eu convoquei a Constituinte e fizemos a nova Constituição, a Constituição de 88, para qual dei todo o apoio, assegurei as garantias necessárias e um clima de tranquilidade para que ela pudesse ser constituída, pudesse ser construída e que alcançasse os objetivos que nós desejávamos, que era constitucionalizar o país, uma vez que nós vivíamos sob a rege de uma Constituição otorgada por uma junta militar. A Carta Magna, ou Constituição Cidadã, é o maior conjunto de normas que rege o país. É reconhecida como uma das mais avançadas e democráticas no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais. E ela trouxe mudanças importantes para a vida do Brasil, inclusive transformações no poder judiciário. Uma delas foi a criação do Superior Tribunal de Justiça, instalado em abril de 1989. Em sua última entrevista para a TV Justiça, gravada em 2018, o primeiro presidente do STJ, ministro Evandro Gueiro Sleite, já falecido, relembrou o momento de criação do STJ. Nós teríamos, extinguiríamos o Tribunal Federal de Recursos e que nós constituiríamos o Superior Tribunal de Justiça, que iria dividir a competência com o Supremo. O Supremo ficaria com as normas constitucionais, como defesa da Constituição, guardião da Constituição e nós da lei. Por sua origem na Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça também é conhecido como Tribunal da Cidadania. Mas essa relação com a sociedade vai além das suas origens. Hoje, as decisões tomadas aqui influenciam a vida cotidiana de milhões de brasileiros e orientam os julgamentos de juízes em casos semelhantes nos quatro cantos do país. Tive eu a oportunidade, como presidente, de implantar, de inaugurá-lo. E, portanto, ele, naquele tempo, foi um dado que passou a orientar a Justiça no Brasil. Ele é que ficou encarregado de assegurar, de proteger, de defender os direitos civis, os direitos individuais, os direitos sociais, enfim, todos os direitos que os brasileiros passaram a ter. Um tribunal colocado a serviço da cidadania. Assim define o atual presidente da Corte, ministro Humberto Martins. O STJ, hoje, é o tribunal que decide com relação à vida, o patrimônio, a família, as relações entre as pessoas, seja no campo do direito público, do direito privado e do direito penal. 30 anos contribuindo para uma prestação jurisdicional célebre, eficiente, produtiva e de qualidade. É um judiciário à disposição do cidadão brasileiro. Por isso que tem o seu nome, Tribunal da Cidadania. É isso, o STJ Notícias chega ao fim. E como vocês viram no nosso programa, estamos nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram. Segue a gente lá. O site do STJ também está recheado de informações. Eu agradeço a companhia e temos um encontro marcado nesse mesmo horário na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.